É isso aí, fêmeas estragam pássaros? Tem que saber usar, é isso aí Fêmea Mandy, papacapim puro osso É nóis, vamos pro vídeo E aí galera do canal Paz Criador, é isso aí Vamos pra mais um vídeo aí Sua fêmea estragou o pássaro? Tamo aqui com o papacapim puro osso O papacapim puro osso, ele é um passarinho que tá voltando agora E muita gente comete alguns erros Mas a fêmea dele tá aqui atrás, ó Mas só que nesse primeiro momento Ele não está vendo a fêmea Ele só escuta ela Se ela chamar lá atrás, ela é uma fêmea muito boa, chama Ele gosta de fêmea que chama muito Então você tem que conhecer a fêmea que seu pássaro gosta Então ela chama muito E eu vou mostrar uma coisa assim Que eu faço, costumo fazer pra levantar o pássaro Mas tem gente que não faz Aí vai de vocês, beleza? Quando chegar lá no local eu mostro pra vocês Beleza galera, chegamos aqui no local Eu queria mostrar o que eu faço agora Tô aqui com a fêmea aqui, ó A fêmea do puro osso, a Mandy Beleza, vamos lá É igual eu falei pra vocês Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas de maneira errada E fala com a fêmea que estraga o macho Mas, vamos lá Primeira coisa que você faz Você tá no mar, você trouxe a fêmea no mar O que você vai fazer, ó Dá uma mostradinha pra ele Igual que eu falei Ele deu aquela rupiadinha de tupete Entendeu? Se é de praxe que o passarinho tá Acasalado com a fêmea E beleza O que que você deve fazer? Deixa ela um pouco afastada no mato Pra que Ela possa chamar E ele responder Beleza Deixa eu achar um local aqui Bacana aqui Pra poder Colocar ela Colocar ela bem aqui Aproveitar aqui Colocar ela bem em cima aqui desse Esse montezinho Ele já sentiu falta dela ali Tá chamando Ela já vai chamar E tal E a gente vai descer lá nele Pra ver como é que ele reage Ele tá chamando ali Vamos ver o que que dá É E aproveitar aí Eu queria mandar um Uns Um salve aí Olha Já começou a dar uns cantinhos ali Queria mandar um salve aí Pra Juscelino e Suas Aves Pra Bigode.com Esse cara é show dos bigodes É isso aí Parabéns aí pelo seu trabalho aí Scrapbook Fotos Mais uma vez aí Prestigiando aí Com seus comentários Rodrigo Pereira E Também nosso amigo aí Wilton CJ Ele passou aqui Um conhecimento bacana aí Sobre A chocadeira Entendeu Que muitas vezes a gente deixa de Tratar bem com a umidade Mas isso aí é outra Umidade do ar Do local onde você tá chocando Seu pássaro Então É Preste bastante atenção aí No que também as pessoas deixam Nos comentários Porque É muito importante isso É Claro que é outro assunto Mas Um abraço aí Wilton É Lilian Fernandes Lilian Fernandes É isso aí Abraço Márcio Santos Sim 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 Márcio Santos Sim É isso aí Um abraço aí E Um abraço aí também Pro meu amigo Vantui Marques É isso aí Vamos lá É Pra o vídeo não ficar muito longo É isso aí Ó A fêmea tá lá Ela tá chamando Tá num local longe E tá aqui o puro osso Ó Pra quem lembra Esse aqui é o mesmo local Que eu trouxe ele uma vez Que é o lugar onde Tinha os pinheiros Que eu falei que ia dar uns torneiros Ainda não Não chegou ainda Os torneiros aqui Mas Ó a diferença do passarinho agora Ó Passarinho tá cantando É igual eu falei pra vocês Eu coloquei fêmea nele agora Porque ele tá Mas eu não ainda Não tô botando Ele mexida Tô botando ele No piado O que é que eu faço Boto ele lá um dia Ou Boto ele no local Passo com a fêmea na frente dele Igual eu fiz aqui no mato Mesma coisa Deixo ela longe Ela chamando Ela chamando Ele chamando E tal Pra que Pra que o pássaro Sinta que ele tem uma fêmea Realmente Que em todo lugar que ele vá Ela tem a fêmea Não deixa Muito perto Porque o passarinho Vai ficar tipo o soco Aquele negócio todo Entendeu Ele não vai querer cantar Nem nada Mas pode observar Ela tá longe Ela chama ali Ele já chama aqui Responde E canta E esse passarinho aqui Ele tá praticamente aí É Vamos botar aí agora Sessenta por cento de De ordem Ele não tem Não tá cem por cento não Quando esse passarinho Chegar cem por cento Vocês vão ver Esse passarinho É um passarinho enjoado Um passarinho enjoado E eu quero Tá mostrando pra vocês Passa a passo Entendeu As regras que vai ter Vai ter os torneios Vai começar os torneios Os campeonatos Agora eu quero que vocês Acompanhem todos Entendeu Vou levar Entendeu Muita gente não quer mostrar Esse passar a passo Porque dá trabalho Já quer mostrar o passarinho Cantando Eu mostrei pra vocês Desde o primeiro vídeo Esse já é o quinto Entendeu Desde o primeiro vídeo Até aqui Já mostrei muita coisa Que eu já fiz com esse passarinho Detalhe É bom que você Quando ele esteja assim Mais ou menos Se aparecer outro Você não forçar Deixar ele trocar uns cantinhos O outro aproximou Você vaza Entendeu Não deixa seu passarinho Forçar agora não Porque senão ele vai O outro pode ser mais forte que ele E travar seu pássaro Aí você vai ter um problema Entendeu É Eu sempre falo o seguinte Que muitas vezes O local que você traz Ajuda Uma hora você leva ele Num local De um jeito Outra hora de outro Pra que O pássaro possa pegar Aquela ordem mesmo Entendeu E Não tem muito o que falar não Esse passarinho aqui É show Um passarinho que Eu quase perdi ele Entendeu Eu até falei Pra um inscrito aí Esses dias E É Que Tipo assim A gente muitas vezes A gente perde uma coisa boa Entendeu A gente perde uma coisa boa Mas por falta de paciência Tem que ter paciência Cada temporada No campeonato Você tem que começar a avaliar seu pássaro Toda vez que eu trago meu pássaro no mato Eu avalio ele Parece como assim Baixe o marcador virtual Entendeu Pelo Google Play Sei lá Dá o seu jeito aí Entendeu Eu vou ver se eu consigo o link Do que eu uso Que eu adquiri através do link Pra poder vocês ver O que que acontece É bom você sempre marcar Seu pássaro E ver a evolução Eu falo pra você Que esse passarinho aqui Já fiz três marcação Pra poder mostrar pra você Nesse vídeo exatamente Como é que ele reage Eu vou marcar aqui Hoje aqui Vou marcar aqui Hoje aqui Entendeu Eu fiz três marcação Três coisas diferentes Pra ver Pra você ver Como é que esse passarinho reage Entendeu Cada local E você vai ver Que ele já começando a avançar Isso você vai tirar Como balança Pra que você vai tirar Esse passarinho Isso como balança Pra que seu pássaro Ele é Você saiba Que ele está no auge ou não Por isso que eu sei Que ele está Com 60% Da ordem dele Ele não está Com 100% Da ordem dele Entendeu Então eu sei Que esse passarinho Aqui não está 100% da ordem Por que? Porque eu estou avaliando Eu estou vendo ele subindo Graduativamente Entendeu Ele é um passarinho Que dá 200 220 cantos Eu já marquei ele 220 cantos Entendeu Na roda Ele fecha 200 180 160 Ele é um passarinho Muito bom Entendeu Mas como é que eu faço isso Use esse marcador Digital Vou deixar ele aqui na tela Pra vocês verem Entendeu Aí você vai aqui Marcando 1 2 3 Canta 4 Canta Cantou 1 Cantou 2 Pouca gente Pouca gente fala disso Entendeu Esse assunto é um pouco polêmico É um pouco assim Ninguém gosta de falar Porque ninguém gosta de dar A chave Da porta da sua casa Mas é isso aí O canal Para esse criador Vai te ajudar Como? Pegue o marcador E você vai cantar o canto Deu um canto Marcou E a fêmea Continua chamando Deu dois cantos Deu três cantos Quatro cantos Você vai marcando De acordo com o que você vai Vendo a evolução do seu pássaro Você vai sabendo A que ponto que ele está Um exemplo Esse pássaro Ele gasta dez segundos De um canto para outro Quando ele está cantando certinho Então Cantou 1 2 3 4 5 5 5 segundos Um exemplo Claro que eu estou Cantando aqui de números Mas se você for No segundo mesmo Ele dá Entre cinco e dez segundos Ali É o canto dele Eu marco dez Então quer dizer o que? Que em um minuto Ele consegue dar dez canto Então nos quinze Ele dá cento e cinquenta Na roda Entendeu? Isso ele cantando Igual ele está cantando agora Ele aberto Ele dá quinze Vinte Então Nos quinze Ele pode chegar A dar até duzentos Vinhentos e quinze Canto Entendeu? Esse pássaro é aberto Claro né Que isso é uma média Que a gente calcula Nem sempre Vai dar Vai dar exatamente O que a gente calcula Porque o pássaro É mexida É caminhada É o pássaro Está bem de saúde É o pássaro Não está pesado demais Gordo demais E é isso aí Entendeu? Eu vou descer ali embaixo Ali Onde eu estou escutando O outro cantar Para ver o que acontece ali Qual coisa eu gravo para vocês Aí galera É um casalzinho Casalzinho Pardinho ainda Está formando ali Começando a Estão até brigando É por isso que eu estou te falando É sempre bom você Trazer seu pássaro No mato Que você sempre vai ver Aqui é um lugar Onde tem torneiro Esse passarinho daqui É valente É vem em cima Esses daqui São pardinho Entendeu? O outro está ali Cantando ali Metendo os cantos Vamos ver se eles descem Aí Vamos esperar para ver É bom que vocês Estão acompanhando aqui Se não é que ele chegou Olha lá Desceu na gaiola Desceu Vou tentar mostrar aqui Para vocês aqui Calma aí que eu vou tentar Pegar uma posição melhor aqui Porque Eu estou contra a luz aqui Desceu aqui na gaiola Dois pardinhos Olha aí ó E o puro osso Não brinca não Por isso que é bom Sempre você Trazer seus pássaros No mato Essa situação Passou um carro aqui Espantou eles Mas acho que eles vão voltar Deixa eu ver aqui Está chamando bastante Ele está ali naquela pontinha Daquela Árvore ali ó Eles estão bem aqui Chamando Por isso que eu falo Essa é a hora de mexer Com o passarinho Entendeu? Eles estão ali Eles estão Praticamente eles vão ser Os torneiros dessa árvore aqui Entendeu? Eu não sei Vamos esperar para ver O que acontece Enquanto isso O puro osso está aí Mas é bom aí Para vocês verem Quais as situações Que os pássaros passam Ele veio em cima da gaiola Ele não quis brigar Entendeu? Então Não deixe seu pássaro Em brigar não Essas são Algumas dicas Que eu dou E é bom que você vai dar Mais um gás Para o pássaro Entendeu? Vai dar um gás Para o pássaro Vai fortalecer O pássaro E muita gente Não fala isso Que a fêmea também Você vê se tem Que trazer no mato Entendeu? Já vi nossa amiga Emano Tom Também fazendo a mesma coisa E Muitas vezes Você deixa de mostrar As coisas do dia a dia Do seu pássaro Mas é isso aí É Eu vou ficar aqui Mais um pouquinho Com ele Entendeu? Já mandei um abraço Para todo mundo A nação sergipana Entendeu? E Quem Vê esse vídeo E ir até o final Coloque Depois que você comentar Puro osso é show É isso aí Esse passarinho Ele está 50% 60% De De canto De canto ainda aberto Ele não está aberto 100% Eu conheço esse passarinho Esse passarinho Nos torneios Você vai ver Esse passarinho aqui Ele é É o passarinho ligeiro É um passarinho Que dá 200 canto Pois é galera Agora aí Chegou aí A jornada Puro osso Está cantando lá Eu passei Esse detalhe Da marcação Para vocês Eu vou agora Fazer o que eu falei Para vocês Eu vou descendo aqui Com a fêmea Para vocês verem A reação Para finalizar o vídeo Para o vídeo Não ficar muito Eu levei Um pouco mais Lá para baixo Tirei do Do pinheiro Que ele estava Porque Outro estava cantando Um pouco mais Para baixo E eu falei Rapaz Eu vou ver Se o outro Começa a trocar Uns cantinhos Com ele aqui De leve Claro Sem forçar Igual eu sempre falo Entendeu Sem forçar E é isso aí E vocês vão notar agora Quando eu chegar lá Com a fêmea Praticamente Ele vai parar Vai travar Vai travar Eu não sei Como é a reação Tem vezes que ele Já canta Que ele reconhece A fêmea dele E é a última Mostradinha Que eu vou dar Para ela hoje Dela Hoje para ele Mostrei Ele Mostrei Ele fez reação Não fez Carro Casa Ele não veio mais hoje Só amanhã Lembrando Das dicas Que eu dei No vídeo anterior No vídeo número 4 Beleza Olha a reação Dele Tá vendo Já entupetou Já parou de cantar Reconhece a fêmea dele Na hora Esse É um pássaro Casado Entendeu É um pássaro Que já tá casado Tá seguro Nessa fêmea Entendeu Tá seguro Na fêmea E olha a reação dele Tá vendo Respeita a fêmea E é isso aí Galerinha Não vamos demorar Mais com esse vídeo Esse vídeo ficou Grande demais Beleza Valeu Como eu sempre falo Papacapim Puro Osso Canal Perdes Criador Espero que você esteja gostando Deixem aí no comentário De onde vocês é De que local Deixem nos comentários E até mais Bye